Oi Alexandre, onde a gente está hoje? Estão aqui, onde? Em casa, você não sabe onde você está? Em casa O Alexandre não sabe onde ele está, que lugar que ele mora, de onde você veio Alexandre? Eu da... Ele não sabe de onde ele veio, meu Deus E o que a gente vai fazer hoje, você sabe? Sim O que? Não sei Alexandre O Alexandre não vive nesse mundo No último vídeo, a gente mostrou três brinquedos surpresa, né? E hoje a gente vai testar eles Então vamos lá, Alexandre? Vamos! Uhul! E os carrinhos são? Aquele vermelho, a gente já está com uma garrafa de água para lavar Esse aqui que brilha no escuro Vamos ver se ele brilha mesmo E essa motora é muito chique Que a mamãe amou E com a Alexandre também gostou, né, Alexandre? Vamos! Olha, pessoal, ela está precisando tomar um banho Lavar os pneus Vamos lavar os pneus, Alexandre? Vamos! Então vamos... Olha a nossa banheira aqui, chique, né, Alexandre? Uhul! Quem sabe o que é isso? Quem sabe, Alexandre? O que é isso? É... 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 Sabão em pó Uhul! Olha só, sabão em pó Para a gente fazer bastante espuma na nossa banheira Para lavar os carrinhos Então vamos para o vídeo, Alexandre? Vamos! Então, pessoal, a gente vai começar levando nosso quadriciclo para o sol Para a luz, para ele ficar bem no sol um tempão Para depois a gente testar ele lá no escuro Aqui tem bastante sol Primeira a luz, depois o escuro Vamos começar assim, colocando água na tapar branca, Alexandre Ah, sim, já está bom Porque depois nós vamos precisar colocar na maquininha Como é que abre? Nossa, era para abrir Não estragar o brinquedo, Alexandre E o Alexandre quase quebrou o brinquedo Essa mangueirinha é só para enfeitar o brinquedinho, ó Ela não sai água Só para fazer de conta Onde sai água é aqui, né, Alexandre? Eu acho É... Ó... Aqui Pessoal, é só colocar água aqui Pô lá, já tem cheiro É só um pouquinho de água que vai Aí vamos fechar de novo Colocou Aperta Aperta bem forte Para apertar devagarinho ela não sai Depois ela fica saindo, ó Você aperta, ela dá um estralhinho assim Aí começa a sair água Agora nós vamos fazer o teste Ver se funciona para enxergar o carrinho, né? Então vamos lá, Alexandre Vamos colocar sabão em pó A gente está colocando sabão em pó Para fazer muita espuma Uhul! Vamos pegar a espandinha e fazer espuma Vai, Alexandre, faz espuma Já fez espuma, né? É Agora Vamos tomar banho Ó... E o carrinho está tomando banho E ele vai ficar bem nempinho E saboa tudo Bem saboadinho E a Vitória também quer tomar banho Olha Tudo bem limpinho, hein? Ó, Alexandre esfregou todinho o carrinho Está tudo bem limpinho Olha Chegando Vamos enxaguar Pessoal Nós chegamos à conclusão que Ele funciona, viu? Ele sai água aqui Só que é muito pouquinho, né, Alexandre? É Então o certo É a gente pegar a água e Jogar Jogar, ó Mas a maquininha é só para enfeitar mesmo Ela sai um pouquinho de água Mas não que vai lavar tudo, né? Agora sim Agora o carrinho ficou limpinho E daí você faz de conta que ela que lavou Ela que enxagou Agora, pessoal Vamos secar o carrinho Vamos ver se esse paninho Desse tamanhos Consegue secar o carrinho Porque enxaguar A maquininha não enxaga direito Vou ficar sequinho Depois que eu tomei o banho Olha, ele estava cheio da água Até que seca, né, Alexandre? É O paninho seca, pessoal Bom para secar As rodas nem precisam secar Olha só como que ficou Secou, Alexandre? O paninho seca, pessoal Seca aqui na frente, Alexandre Olha aí Secou, pessoal Ficou bem sequinho Olha como ele ficou brilhando O paninho seca, né? O paninho seca Seca Mas a maquininha não Não enxagua Não enxaga E a motinha está tomando aquele banho O Alexandre está esfregando E a água está caindo do céu A água com sabão E o mundo vai virar uma espuma Uau O que nós vamos fazer? Uau 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 Aí Tá bom, né? Tá bom Agora vamos enxaguar com a nossa poderosa Com a nossa magnífica Guap Guap Vamos ver se ela enxaguar Vai, Alexandre Dez anos depois Nada Pessoal, acaba muito rápido a água É só pouquinho, pouquinho a água Olha lá É, ele enxaga um pouquinho Tem que ter paciência, né? Olha lá Aí acaba a água Então o jeito, pessoal É você jogar a água assim, ó Porque a maquininha demora muito Aí não vai dar, né? Já não dá paciência, né? É Olha, pessoal A gente tá jogando água assim E pronto Ficou limpinha Agora vamos ver pelo menos se seca, né? Vamos chegar a mão do Lelê A motinha está secando E ela está muito limpinha e brilhando Mas o Alexandre vai secar ela com o... Paninho Com o paninho O paninho secou o carrinho inteirinho E pelo jeito ele vai secar essa moto gigante Olha que legal, pessoal Pelo menos o paninho seca bem, né, Alexandre? É A gente seca mais o banco O lugar de sentar Guidão Ali, ó Ó, pessoal Fica sequinho Pelo menos secar seca, né, Alexandre? Olha que lindona Uau Ela está muito limpinha Essa motona E lá vem o nosso carrinho Que já está brilhando Ele foi o primeiro a tomar bongo E dona o carrinho A sua VAP não funcionou Ai, que pena Eu gosto tanto dela Mas ela vai ficar com você ainda Mas ela não funciona Tudo bem Guarde ela aqui na minha carceria Ai, eu gostei do paninho Eu fiquei brilhando Olha como eu estou brilhando Olha A moto está show Brilhando Os dois estão brilhando Olha, pessoal É a vez do nosso quadriciclo Agora nós vamos levar Um lugar bem escuro Para ver se ele se celebrou Ou não escuro Então vamos lá, Alexandre Vamos lá A gente vai levar ele Já estamos levando E ele é muito bonito Ele tem umas rodas brancas Mas a gente vai em um lugar bem escuro Olha, pessoal Não fique com medo Se aparecer algum fantasma Porque esse lugar que nós vamos É muito escuro durante o dia Tem um monte de coisas aqui Aqui é um lugar fantasma Deve ter aqui dentro Alexandre Ai, Alexandre Certeza que nós vamos? Será que o nosso carrinho vai nos ajudar? Está tudo muito escuro Ai, abre, abre, abre Ai, meu Deus Ai, que medo Pessoal, chegou o carrinho no escuro Nossa, que lindo Olha, pessoal Olha como que ele fica Dá para ver bem Cadê ele? Vira, garota Socorro Uau Olha, Alexandre O que você achou? É? Pessoal, ele clareia Assim, parece que ele tem luz Olha E ele está pegando o reflexo lá de fora Que é um solzinho Que está entrando Ai, Simão Está pegando o reflexo de fora Um pouquinho de claridade Ele fica assim Mas olha como que ele está As rodas brilham Olha Olha lá, Alexandre Parece que tem luz Olha lá Essa roda aqui Olha lá Está vendo? Parece que tem fogo nas rodas As laterais dele Que já é brilhosa Brilha mais Eu acho assim Você achou que ele brilhou, Alexandre? Aham Então, pessoal O carrinho foi aprovado Porque ele brilhou no escuro Que é muito escuro Olha lá Ó, tem um fantasma Olha lá Ai, vou cair fora daqui Imagina se a gente está no escuro Pessoal, olha lá Tem uma mulher ali no canto Ela é um fantasma Aquela mulher Cair escuro Tem até teia de aranha Pessoal, então o carrinho está aqui Ele brilha no escuro Aprovadíssimo Agora vamos lá no claro Lá fora, né Sair dessa escuridão aqui, ó Olha Que horror Vamos lá, então E agora a gente chegou aqui na luz Olha assim as galinhas As galinhas Você só vê galinha quando está de dia, né Agora nós vamos lá Terminar o vídeo E o carrinho está indo conosco E o triciclo que brilha no escuro Uhul Então, Alexandre Como que foi o resultado do nosso teste? A moto A gente lavou O carrinho a gente lavou A maquininha de enxaguar funcionou? Não Não, ela funciona Mas é bem pouquinha água, né Então se a gente usar bastante espuma Nós não vamos conseguir enxaguar Então era mais para molhar o brinquedo, né É O paninho secou Elas ficaram sequinhas Porque esse paninho ficou brilhoso Deu para secar dois carrinhos Ainda dá para secar mais, né Se tivesse, né Uhul E o nosso brinquedinho Que brilha no escuro, Alexandre? O que é? Ele brilha no escuro? Brilha Brilha, né Ele fica bem fluorescente Essa cor verde aqui Aparece bem quando está no escuro Assim, né Tanto brilho, sabe Mas ela clareia bem As rodas, vocês viram O pessoal que iluminou bem, né Agora, pessoal Nós vamos testar um carrinho pequeno Testar quem, Alexandre? Eu Você é muito bonito Você é um escorpião Aham Escorpião, toma banho? Toma Ué? Nunca vi acontecer isso na minha vida? Ah, nunca viu? Não Vou ver hoje? Vou ver hoje Então vamos lá Vamos ver se a maquininha molha ele, Alexandre Primeiro E essa piscina foi feita para mim Ah, mais um Você vai se afogar Ele está muito fundo Uhul Eu sei nadar O seu mergulhador profissional E o banho? Quando que vai ser o banho? Amanhã Não, não O banho precisa ser hoje Nós precisamos testar um carrinho Pequenininho Agora vamos saboar as cracas Tirar toda a sujeira do dia a dia Tomar banho de espuma É gostoso É gostoso Só não lava meu cabelo Tenho medo Tenho medo Mas ninguém aguenta esse cheiro Mas eu tenho medo Mas eu tenho medo Mas as minhas rodinhas estão limpinhas Estão limpinhas Agora eu vou ficar de molho Estou encardido Estou encardido E eu vou tomar meu banho Só um pouquinho Não precisa muita coisa É bom que eles economizam sabão Espuma Água Tudo Eles são muito pequenininhos Olha que bonitinhos Então vamos enxaguar Ver se a maquininha nossa Que é gigante Perto deles Chegando Água para enxaguar Será que enxagua? Ui! Que banho gostoso É pessoal Definitivamente Essa vapinha Não serve para nada É difícil de segurar E ela espirra água Assim Mas é muito pequenininho É só para fazer de conta Vamos fazer de conta Pessoal tem que brincar assim Vamos fazer de conta Aquela que está enxagando O Alexandre vai apertar E a mamãe vai jogar Mas eu vou fazer de conta Que ela está enxagando Uau! Você enxagua mesmo Você é muito boa Maquininha Olha isso Uau! Está molhando tudo A mamãe Ficou limpinho Enxagou pessoal Só que quem enxagou Foi o A garrafa de água É isso aí pessoal A gente já fez o teste Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa muito, muito, muito like Para a gente testar mais brinquedos E está assim E essa vapinha Ela é bonitinha Mas ela é mais preceita Mas eu quero muito Porque eu tenho mais pular ainda E o Alexandre vai continuar brincando Cadê? Uma coisa linda Perdeu a cauda Agora você não tem mais veneno Não precisa chorar Não? Perdeu o rabinho Agora voltou Ixi, voltou o veneno? Tchau, fui! E você tem para o pessoal Alexandre? Tchau pessoal! Se inscreve no canal Deixe seu joinha Beijo Tchau! Fui! Lá vai carrinhos? Lá vai carrinhos? Lá vai cair E você tem para o pessoal Tchau, tchau!